Só que a gente não conseguiu chegar naquela última parte Se vai dar alguma coisa Esse lugar está idêntico ao da última memória real Alguma coisa está errada Porque a máquina não fez efeito O desejo registrado do John Deere para Lou Foi transferido com sucesso e ainda assim Nós não temos muito tempo Será que o Neo teve alguma ideia? Provavelmente ele ficou dormindo Pra quem tem ideia, dormir é muito melhor Ah, que dá pra sentir o cheiro do esquilo que o Neo atropelou daqui Nossa, e não tiraram ainda? Nossa, mas essa casa dá um medo também, bicho Falta ele ter morrido, quer ver? Ah, não morreu não Ué, o Neo já está lá na máquina? Como está o John? Nas últimas O que vocês estão fazendo? Nós, nós não conseguimos progredir Que consigam logo, não temos muito tempo Se estiver procurando seu colega, acho que ele está na cozinha Ah, eu achei que ele estava ali na máquina Sonhei aqui Não, isso eu entendi, mas... Certo, confirmou no registro dele? E como foi mesmo que essa informação não nos foi passada? Ou passada para a doutora, pelo menos Onde você conseguiu esse café? Shhh, está falando com a central? Sim, ficou tudo depois Agora, shhh, informação não foi passada Peraí, isso não é o... Onde você encontrou? No farão, antes de começarmos Agora, pela última vez... Ah, entendo, entendo O último origami do coelho que River deu a John Mas e se... Ok, tem razão Cadê aquelas crianças falando isso? Mas mãe, não quero ir para a escola É domingo, querido Claramente eu acordando cedo no domingo Para ir para a escola e você veste a roupa e você pensa Ah, shhh, deixa os dormir Cadê? Será que eu tenho que falar com essa mulher? Esses dois deviam ter dormido mais cedo E eu devia ter cuidado deles Bem, não foi um dia qualquer Eu sei, mas... Eu estou tão cansada E você deve estar mais ainda Eu preciso muito me sentar Você queria me perguntar sobre alguma coisa? Ah, você quer conversar sobre alguma coisa? Quero! Lily... Tomi e Sara... Futuro nenhuma pergunta Tomi e Sara? Elas são filhas dela mesmo? E o que vai contar para ele sobre o John? Ah, não era isso que eu queria perguntar Eu, eu não sei, provavelmente vou invitar algo, mas não adianta Crianças são espertas, elas vão descobrir Espero que sem a natureza da vida não há o que esconder Não é muito normal alguém como você trabalhar no lugar assim, sabia? Digo, com dois filhos e tudo mais Não tenho do que reclamar, sério Tem um ônibus escolar que passa por perto Mas como foi que você veio parar aqui? Bem, alguns anos atrás meu marido faleceu O que aconteceu? Ele servia no exército Ele estava no último grupo enviado para o exterior Sinto muito Eu entrei em pânico Nossas economias não eram muitas E o mercado estava terrível Johnny viu meu anúncio e me ofereceu este emprego Eu aceitei com gratidão Além disso, é um lugar tranquilo Me ajudou a superar Mas quando ele morresse vai perder o emprego, né, meu anjo? O governo não fornece bolsas para que viúvas de guerra se reestabeleçam? Fornece sim Depois de um tempo, recebi a minha Mas naquela altura o Johnny já estava com dificuldades Ele precisava da minha ajuda O Tomi e a Sara tomaram gosto pelo lugar Então ficamos E o Johnny, ele também ficou feliz Ele vai fazer falta Eu acho que no fundo ele queria muito uma família Este é o seu emprego, não é? O que vai fazer quando não o tiver mais? O que mais posso fazer? Vou encontrar outro na cidade e viver, acho Mas é uma pena Vou sentir saudades do Johnny e deste lugar Talvez venha visitar de vez em quando Antes de perder a consciência Johnny me disse que vocês dois chegariam em breve Ele falou que provavelmente não teria a chance de dizer isso E por isso pediu que os agradecesse por ele Então, obrigada Ah... Que houve? Parece que nosso pequeno Johnny tinha alguns registros escondidos Registros escondidos? Registros médicos, para ser exato Ao que parece, durante a infância Ele recebeu uma dose pesada de bloqueadores beta-adrenérgicos Oi? E olha que sorte Eles costumam ter um pequeno efeito colateral Numa coisinha curiosa chamada memória Ah, então ele bloqueou a memória dele Bloqueadores beta-adrenérgicos O Johnny não tinha problemas cardíacos Tinha? Ao que tudo indica, não O que nos leva a questionar se esse efeito colateral Era, na realidade, o efeito desejado Especialmente nessa quantidade Então ele quer esconder alguma coisa O impacto nas memórias na época em que foram administrados Deve ter sido bem significativo Você acha que é isso? Está nos impedindo de acessar as memórias mais antigas? Bom, não é a máquina Isso eu garanto O departamento digitei e ficou curioso Fui reclamar com eles E agora? Eu acabei de receber a reconfiguração das frequências Elas devem abrir o caminho na área bloqueada E quando estivermos na infância Provavelmente será um ponto ideal Para que a transferência do desejo funcione O que estamos esperando? Então, vamos! Só tem uma coisa Mas é claro, sempre tem uma coisa Para ativar as novas frequências Precisamos de um gatilho Um gatilho? Algo que exista com força na memória inacessível E precisamos entregá-lo ao John Para que ele estimule essa memória internamente Mas como vamos saber o que é? Só vimos de relança as memórias da infância E mesmo se encontrarmos uma foto da época Ou algo do tipo O John está inconsciente Pois é De volta à estaca zero O que? Isso está acabando comigo Vou sair para pegar um ar fresco Não, vamos resolver isso logo, menino Ai, esqueci meu café Que fedor! Dá para parar com as entradas súbitas O esquilo, Eva Está fedendo Eu sei A culpa é sua Por ter lá atropelado O que está havendo? As crianças ainda estão dormindo Espera um minuto A última memória A que não conseguimos acessar Tinha o mesmo cheiro Do que vocês estão falando Os receptores olfativos Estão diretamente ligados Ao sistema límbico ao cérebro, Lily Meu Deus, que? Você não compreende o que isso quer dizer, não? Eu... Quer dizer que o olfato é provavelmente o sentido mais efetivo para se recuperar uma memória Podemos utilizá-lo como estimulante, uma ponte entre as memórias da infância E o melhor é que, mesmo inconsciente, o Johnny continua suscetível ao cheiro Eu acho que está me faltando um bocado de contexto nessa história toda Maravilha, isso é bom, isso é excelente Agora você só precisa pegar um pedaço do esquilo Que nojo! Espera, por que eu tenho que pegar? Foi você que o atropelou Exatamente, eu já fiz a minha parte Ah, seu maldito miserável Agora ele não é machão, não é para pegar lá o esquilo, o lixo Ah, se ajudar eu... Eu posso emprestar um pá de luva Só achei que ela ia pegar Elas são descartáveis, mas isso provavelmente vai mudar Ah, elas não eram descartáveis, olhei errado Olha lá, Luvinha que fofinha As coisas em que me meto nesse trabalho Não é seguro simplesmente levar um pedaço cheio de germes nesse esquilo assim Tem um recipiente valvulado no carro Vai dar ao menos para controlar o odor Pegamos? Ué, o barulho foi esse? Ué, onde você vai? Eu preciso ir ao banheiro Mas o banheiro é dentro da casa, né? Tem alguma coisa que vai dar errado Que causa a batida bagunçou tudo Vejamos... Ah, aqui está Encontrou o recipiente valvulado O que é valvulado? Agora é só pegar um pedaço daquele esquilo nojento Eca! Odor de esquilo morto obtido Ah, olá! Pegou o esquilo? Estou com ele Ótimo, começa as preparações, eu já volto Pra onde você vai? Eu tenho que alimentar meu bichinho virtual Isso aí, broto Estou num clima retro De todo modo, preparem logo as coisas Apareço lá num instante Temos um sujeito à beira da morte ali Mas que batata ele está pronto Olha eu no jogo Ai, começou a música de novo, o medo Então, quando chegarmos nesse ponto exato Eu enviarei o sinal Quando isso acontecer Quero que libere a válvula Por cerca de 3 segundos Pode deixar Você já selou contra os germes? Completamente selado e filtrado Não que faça diferença para um homem morto Estejam cientes de que a condição do Johnny Está deteriorando rapidamente Essa talvez seja a última chance de vocês Seja lá o que forem fazer Em boa sorte Sorte é a última coisa de que precisamos Vai usar a válvula J3 Eles brilham suas luzes para outros faróis E para mim Ah, eu estou nervoso Tá, essa aqui é a última memória Que a gente conseguiu chegar Tá, a gente precisa ir na bola, né? Será que vai dar certo? Só de pensar que essa coisinha Que está nos causando tantos problemas Dá vontade de chutá-lo para o espaço Só que podemos fazer agora É enviar o sinal e esperar Certo, preparada? Ai, vai, dá certo, por favor Vai Vai, 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 vai Válvula, válvula Eita Está acontecendo alguma coisa Rápido, enfei de novo Oh, está dando certo Eu acho que está Doutor, algo está errado O quê? Ele está morrendo? Assuma aqui, Lily Ai, meu Deus Ele vai morrer A condição dele ficou instável Os níveis de admissão Precisam ser reconfigurados Ah, não, não, não O que está acontecendo com este lugar? Foi desestabilizado Saia O quê? Saia da memória dele agora Por que está dizendo isso? Se o sistema não se normalizar logo O choque pode causar danos permanentes A quem estiver aqui Você só pode estar brincando Por que você não sai então? Eu não posso, Ney Se saímos dessas condições Todo nosso trabalho será perdido E não teremos tempo para refazer Antes que o Johnny Ah, sua maldita Não vem fazer você nem agora Não estamos no filme E você não é uma heroína Você está sendo idiota Por que está sendo também? Então dê logo fora daqui Dê a pau Se eu te perder Vou me colocar com um Alistar Já senti o cheiro dele? É pior do que aquele esquilo Droga, Ney É isso que eu mereço Por ter te passado Colar na prova de admissão Ué, os dois vão ficar lá Correndo risco da vida deles Loucos Eu já ia embora, ó Beijo Doutora Acho que está tudo bem Por enquanto Ele está morrendo Já tem que ser rápido Faz ponte Faz ponte Que eu só uma pontezinha Não deu ainda Ah, eles estão discutindo Sabe o que mais? Seu bolo de cenoura é péssimo Espera aí É E na última festa de natal você? Hã? Vamos Antes que volte acontecer Ah, você sabe que eu estava brincando Quando o Penny Chamei de idiota, né? E você sabe que eu não estava, né? Vai, corre, corre Corre Essa é a nossa chance Espero que funcione Ah, é que Espera aqui Vai Enviar o sinal O desejo Deu certo Arrasane Uau, não acredito que funcionou Nós realmente conseguimos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti